Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém a ação penal contra dono de clínica acusado de cárcere privado e tráfico de drogas. De acordo com o Ministério Público, o proprietário da clínica para dependentes químicos, o irmão dele e uma médica capturavam os viciados à força para interná-los. Segundo o processo, o pedido era feito pelas famílias dos dependentes químicos e na clínica eles eram mantidos reclusos, dopados e maltratados pelos monitores, inclusive com agressões físicas. O caso chegou ao STJ após o Tribunal Estadual denegar o habeas corpus. Em Novo HC, a defesa alegou não haver indícios de autoria, pois o proprietário, por ser presidente da clínica, não tinha interferência sobre as pessoas internadas. Quanto à acusação de tráfico, afirmou que os remédios controlados eram comprados licitamente mediante ordem médica. Mas a sexta turma do STJ também denegou o habeas corpus. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., observou que há, nesse caso, indícios mínimos que autorizam a persecução penal. O ministro lembrou jurisprudência pacífica da corte no sentido de que a propositura de ação penal exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e não a certeza, que somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória. O ministro afirmou também que o acolhimento da tese defensiva de ausência de responsabilidade do proprietário na condição de presidente da instituição demandaria reexame de provas, o que é incompatível com o habeas corpus. Legenda Adriana Zanotto